Fala galera, beleza? Simbora aqui para mais um vídeo do nosso canal Galerinha, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês aí o responsável pela filtragem do nosso sistema aqui O sistema é esse que é composto de duas caixas de mil litros Hoje eu vou estar mostrando a vocês aí o responsável pela filtragem toda aqui Além, é claro, dessa nossa bancada aqui que faz um excelente papel de filtragem Vou estar mostrando a vocês também o responsável pela filtragem do resíduo sólido, galera Aquele resíduo mais grosso, resíduo que é deixado pelos excrementos dos peixes, resto de ração e etc Essa filtragem galera é feita nada mais que nada menos pelos nossos decantadores, galera Isso mesmo, nossos decantadores que fazem esse tipo de filtragem Decantadores esse galera, que é composto de três bombonas de 200 litros Que a gente reaproveita para estar fazendo esse tipo de filtragem aí galera Para a gente estar montando nossos filtros aí através dessas bombonas aí Vou estar mostrando a vocês aí como que é feito o processo dessa filtragem Galera, aqui estão nossas caixas aqui, galera, duas caixas de mil Essa caixa aqui é composta de centilápia, galera Tem centilápia aí já em um tamanhozinho considerável Em breve eu vou estar fazendo vídeo aí, pesando E medindo elas aí, que eu já fiz, já tem vídeo no canal fazendo isso Mas já tem um tempinho galera Vou estar fazendo a atualização delas aí para vocês aí, estar mostrando E essa outra caixa aqui galera, é composta de traíra e acará Entendeu? Eu botei aí os acará para servir de alimento para as traíras Mas elas não comeram E eles acabaram crescendo aí dentro Já tem acará muito grande aí galera Tem vídeo no canal também aí, pegando eles aí, mostrando a vocês aí Aqui está nossa bancada galera, que faz um excelente papel também né De filtragem Mas a função principal dela é tirar a amônia da água galera Amônia toxa Nada melhor que as plantas para fazer esse papel aí, entendeu? Mas não vou mostrar muito os alfaces aí galera Porque eu vou estar fazendo um vídeo também mais detalhado aí Mostrando a vocês aí como estão os nossos pés de alface aí Como vocês já podem ver Mas eu vou fazer mais um vídeo mais detalhado aí, mostrando a vocês aí Esse aqui é o nosso pés de hortelã Faz um excelente papel de filtragem também, muito bonito os hortelã galera Fazer suco, temperar uma carne Muito hortelã mesmo E só isso aí galera, só essa bancada aqui já faz um Uma filtragem monstruosa aqui, entendeu? Mas eu vou estar mostrando a vocês aí O principal responsável pela Pela retirada do resíduo sólido aqui do nosso sistema Pela filtragem do nosso resíduo sólido Que é o nosso decantador galera Nosso decantador aqui É composto, como eu falei, de três bombonas Não sei o que vai dar pra vocês verem Mas olha o fundo desse decantador como é que tal Olha lá galera Olha o que resíduo que ele tira, que ele puxa lá das caixas E acumula tudo lá no fundo Isso aqui faz uma filtragem monstruosa também galera Tira todo o resíduo lá do fundo da caixa É sugada E vai parar tudo aqui no nosso decantador E ele capta água de cima, água limpa, entendeu? Que passa pro nosso outro filtro aqui Nosso filtro biológico galera Vocês podem ver que o filtro Sem sujeira nenhum no filtro Porque vai parar tudo lá no decantador primário E nosso filtro aqui fica praticamente sem sujeira Isso aqui galera, já tem tempo que eu limpo esses filtros aqui Já tem muito tempo mesmo Dá pra vocês perceber pelos decantador lá Pelos desjetos do decantador Aqui galera, onde fica nosso samp aqui Como vocês podem perceber Praticamente sem sujeira também Olha a bomba lá Só tá com um pouco de sujeira em cima dela aqui Mas na parte de filtro dela tá tudo limpo ali E o fundo lá também tudo limpo Como vocês podem perceber aí Graças ao nosso decantador galera Graças ao poder do nosso decantador Que faz todo esse processo aí De tá decantando toda a sujeira lá no fundo Entendeu galera? A água aqui galera Ela entra em forma de circo galera Em forma de circo assim ó Desse jeito aqui ó É onde faz decantar toda a sujeira lá no fundo Entendeu? Por isso que ela fica toda decantada lá no fundo E a água sobe mais limpa Onde eu capto a água de cima Que é a água limpa Que passa pro nosso filtro biológico Que por sua vez filtra Faz aquela filtragem biológica E passa pro nosso Lá pro nosso Samp Que por sua vez Retorna do samp Pras caixas dos peixes aqui ó Já filtrada E esse processo galera Se repete diversas vezes Entendeu? Diariamente 24 horas por dia Sem parar Ela vem Passa Faz todo aquele processo ali ó E retorna pras caixas aqui Dos peixes aqui Já filtrada Entendeu galera? Galera Fechei o registro ali ó Para aproveitar o máximo de água possível Entendeu? Pra não tá desperdiçando água Eu vou deixar esvaziar mais um pouco aqui ó Esperar esvaziar mais um pouco Para começar o processo de limpeza aí Aí galera Baixei mais um nível da água aí ó Só pra vocês terem a noção Tanto de sujeira ó Isso tudo no fundo aí é sujeira ó Tudo sujeira decantada Muita sujeira mesmo Que o decantador ó Acaba barrando eles aqui Fica tudo decantado no fundo aí Só pra vocês terem a noção aí ó Pra limpar aqui é fácil galera É só abrir o registro ali ó Vou abrir o registro lá E vou tá Sacudindo toda essa sujeira aí Com a vassoura aí Pra ela tá descendo pelo cano ali Com a vassoura aí E aí E aí Tchau. Galera, já tudo limpo já, ó, como vocês podem ver, ó, tudo limpo, SAMP limpo, filtro limpo também, agora está enchendo aqui, galera, vou deixar encher aí, ó, já abriu o resisto ali, galera, já preenchi todo o sistema já, ó, já completei o sistema, começou a chover aqui, galera, peguei o guarda-chuva para estar finalizando ali, na gravação, aí, ó, a água captando só na flodal, galera, a água limpa, a sujeira fica tudo lá no fundo, ó, tudo limpo aqui já, ó, tudo cheio, agora vou estar tampando os decantadores aí, ó, cobrindo, para não cair sujeira, entrar mosquito, galera, vou estar finalizando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado aí, esse vídeo, o intuito desse vídeo, galera, é para aquelas pessoas que, às vezes, deseja ter um sistema de criação de peixe em casa e acha que dá muito trabalho na limpeza e manutenção, é, o intuito é mostrar para essas pessoas que não dá muito trabalho, pessoal, entendeu, é só ali, se chegar no seu decantador, abriu ali o resisto, passou a vassoura para estar tirando toda a sujeira e fechando novamente e está repondo a água, entendeu, galera, e se porventura o filtro precisar de uma limpeza, é só retirar aquela mídia ali e está fazendo a limpeza, mas isso aí, entendeu, demora bastante, entendeu, galera, para estar fazendo isso, que nem é aconselhado estar fazendo isso também, porque se fazendo isso, você perde a sua biologia toda dentro do seu sistema ali, entendeu, então, por isso que é só, mesmo no decantador, você ir ali no decantador, abrir o resisto, porque se fizer aquela limpeza do resíduo sólido ali, está fechando e repondo a água novamente, entendeu, galera, espero que vocês tenham gostado aí, se gostou, deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário aí, para qualquer dúvida, e até o próximo vídeo, valeu! Tchau!